Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. O conjunto de alterações que propomos em matéria fiscal, em particular na categoria B, como eu referi há pouco, vão no sentido de desagravar as condições em matéria fiscal desses trabalhadores. Para 90% dos trabalhadores da categoria B, nós garantimos que, que são aqueles que têm rendimentos inferiores ou iguais a 16 mil euros, nós garantimos que não há nenhum agravamento fiscal. Antes, pelo contrário, através da introdução do mínimo de existência, alguns verão a sua situação fiscal desagravada. No conjunto dos trabalhadores que vão ser beneficiados pelas alterações ao mínimo de existência, as nossas estimativas prevêem que 137 mil agregados de baixos rendimentos deixarão de pagar IRS e cerca de 74 mil verão, por esta via, a sua coleta reduzida. É este o sentido desta medida. É uma medida de redução da carga fiscal daqueles que têm menos rendimentos e o Orçamento de Estado de 2018 promove para todos os contribuintes em sede IRS uma redução da carga fiscal, mas ela é particularmente concentrada nestes contribuintes de menores rendimentos. Muito obrigado.